Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Devil Novaes foi indiciado por lesão corporal contra sua ex-namorada Luzia Lima. Esse caso repercutiu bastante durante o dia, só que Devil Novaes também se posicionou sobre o caso. Vou falar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes de ver o dia é o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram que é arroba Emerson Heasley. Pois é rapaziada, não sei se está chegando muito barulho aí pra vocês, é que a igreja aqui está tendo culto na igreja. E a galera está fazendo bastante barulho, então eu não sei como é que está saindo aí o áudio pra vocês, mas diante de qualquer coisa eu peço desculpa. Então rapaziada, essa notícia saiu lá no site do G1, o principal site da Rede Globo. Esse caso repercutiu bastante durante o dia. Eu sei que vários sites aí postaram essa notícia, mas ninguém trouxe o outro lado da moeda, que foi Devil Novaes falando sobre o caso. Mas eu vou ler logo aqui a notícia que está no G1, que é pra vocês entenderem tudo certinho, beleza? Porque aqui no canal Emerson Heasley você fica informado de tudo. Eu estou aqui na tela do notebook aqui e vou ler pra vocês a notícia. O cantor Devil Novaes foi indiciado pela polícia civil por lesão corporal, difamação e dano em um caso de violência doméstica contra Luzia Lima, ex dele. Nessa quarta-feira o caso foi remetido à justiça de Nossa Senhora da Glória Sergipe. As informações são do G1, como eu falei, um dos principais sites aí da Rede Globo. Um dos principais não, né? Como vocês sabem aí, o principal site da Rede Globo. Por isso que eu coloquei aí o William Bonner na capa do título, porque vocês iam logo ver que é da Rede Globo. Ao G1, a polícia relatou que Devil Novaes não compareceu à delegacia, mesmo intimado. O advogado dele entrou com um pedido de habeas corpus que foi negado. Em razão de não mais se permitir a condução coercitiva de investigado em procedimentos investigativos criminais, o inquérito policial com as provas reunidas foi concluída com o que o indiciamento do cantor remetido à justiça, disse a polícia civil por meio de uma nota. Cabe ao Ministério Público decidir se solicitará novas diligências para a polícia ou se oferece denúncia contra o cantor. O G1 tentou entrar em contato com a assessoria de Devil Novaes na hora dessa publicação e não conseguiu resposta. Mas Devil Novaes deixou uma nota lá em seu perfil oficial no Instagram, que vocês também podem ir lá e poder conferir. Mas eu vou logo adiantando aqui para vocês, a nota é bastante grande e eu resolvi aqui resumir o que fala a nota. Então, a nota fala que em virtude da pandemia do Covid-19, Devil Novaes não pôde comparecer à delegacia. A nota ainda fala que o governo de Sergipe decidiu para que as pessoas não saíssem de casa, Então, por isso que Devil Novaes não saiu. E a nota ainda falou que assim que a pandemia passar, Devil Novaes vai comparecer à delegacia. É, gente, esse caso aí vai dar bastante rolo. E eu gostaria mesmo de ver a sua opinião sobre esse caso de Devil Novaes. O que você acha disso? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário, ele é muito importante. Comente mesmo à vontade que eu vou aqui estar analisando o seu comentário. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você acha que tem algum amigo que não sabe desse caso, compartilhe esse vídeo com ele, que é para ele também ficar sabendo. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo.